Oi, pessoas! Estou com essa blusinha aqui, com uma cor que eu não admiro, não gosto de usar, mas enfim, é uma blusa bonitinha e Deus é mais, né, gente? Eu vou fazer um vídeo falando a respeito de cores pra vocês, eu tô com umas ideias maravilhosas, vai ser um vídeo completão, assim, eu acho que vocês vão gostar. Então, mas enfim, sempre Deus é mais, né? São coisitas que a gente faz só pra dar uma ajudinha no dia a dia, mas é ele que tá acima de tudo, é pra ele que a gente tem que pedir ajuda e é sempre focando na ajuda dele, né? Mas enfim, não gosto de marrom, tá? Não é pra você bonitinha, né? Bom, pessoas, eu vou... eu tô fazendo uns vídeos meio que de... meio que ótimo, né, gente? Eu odeio essa expressão. Ela é pior que o tipo assim. Eu estou fazendo uns vídeos de... no estilo utilidade pública, né? Já ensinei pro pessoal aí uso de incenso, como organizar calcinha, cuidar da região íntima. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre cuidados com os pés. Bom, gente, especialmente pés femininos. Vamos deixar de lado essa história de ir a manicure, de você fazer o seu pé, tirar cutícula, cortar as unhas, lixar, passar esmalte, que isso daí é um negócio óbvio, que eu acho que, não vou dizer todo mundo, mas pelo menos a maioria faz, né, gente? O que eu vou falar hoje é, inclusive, a respeito de conservação dos nossos sapatos, tá? Então, gente, o que acontece? Eu... todas as vezes... não vou dizer que todas as vezes que eu tomo banho, no dia que eu tomo dois, três, às vezes quatro banhos por dia. Quase patológico o negócio. Mas pelo menos uma vez no dia, eu lavo os meus pés com essa buchinha aqui, que ela é semi-esfoliante, tá? E realmente ela é pra tirar, remover a pele velha, porque, gente, jamais use aquela lixa de pé, tá? Aquilo lá só serve pra deixar o seu pé mais ácido. E eu gosto muito, gente, de usar esse sabonete esfoliante aqui da VitaDev, que já tá até no final aí, tá? Ele é de leite de avelã e castanha do Pará. É maravilhoso. Esse aqui, gente, você pode usar não só nos pés, mas no corpo, no rosto, enfim. Como ele não tem aquela esfoliação muito forte, tá? Ele não vai, assim, sensibilizar a sua pele, nada disso. Pros pés é ótimo. É o máximo que você pode fazer, gente. Lixa não. Então, uma buchinha esfoliante ou semi-esfoliante ou sabonete esfoliante, tá? Depois que você fizer isso, gente, enxugue bastante os seus pés entre os dedos. Dona Luana, minha cachorra está fazendo esse barulho, tá, gente? Então, enxuguei os pés direitinho, entre os dedos, tá? Pra não dar a famosa frieira. E aí, depois que você fizer isso, dá uma hidratada nos seus pés. Tem cremes específicos pros pés. Mas, eu gosto de usar esse aqui da Nativa Spa, tá? Que eu já até mostrei pra vocês ele, da Natura. Esse daqui, apesar de ser hidratante corporal, ele é muito bom para os meus pés, tá? Especialmente essa área do calcanhar, que é mais ressecada e tal. Então, eu faço. Outra coisa, gente, é, diretamente nos pés, né? Pra não dar aquele cheirinho desagradável, é bom usar o desodorante spray. Esse daqui da Granada é muito bom, tá, gente? É um cheirinho, assim, bem gostoso. Usa nos pés, mas dá uma certa distância pra não ficar aquele brancão, né, gente? Nos pés, dá mais pra usar a sandalinha, né? E, sempre que você chegar em casa, o que você faz? Tire o seu sapato, tá? Se for uma sandália, gente, já dá uma enxaguada, dá uma lavadinha, tá? Coloca pra secar. De preferência, joga um pouquinho desse spray aqui e põe pra secar. Não guarda, não. Se for sapato fechado, gente, tire, coloque pra tomar ar e coloque salco, tá? Tênis pé baruel é muito bom. Por quê? Pra ele poder tirar a umidade. Usou a meia, põe pra lavar, gente. Não repita a meia. Muito menos embolar a meia dentro do tênis, do sapato, pra usar no outro dia. Pelo amor de Deus, tá? Então, essas dicas são básicas pra você ter um pé hidratadinho, macio, cheiroso. E pra você ter os seus sapatos sempre higienizados, tá? Agora, tênis, gente, é fato. Vocês vão ter que colocar pra lavar e vira e mexe. Tem que colocar ele na máquina de lavar, viu? É o melhor jeito. Depois vocês até tem que lavar a máquina de lavar, né? Parece estranho. Mas é bom jogar ele inteiro lá. Tirem, retirem o cadarço, tá? E coloquem lá. Porque senão vai embolar todo o cadarço na própria máquina. Não é legal. Tá? E outra coisa. Foi a manicure, fez o seu pé ou sua mão, machucou, tirou um bifinho. Usem isso aqui, ó. É a famosa nebacetina. Tá? Esse meu aqui é genérico, mas baratinho. Passou, gente. No outro dia vai estar tudo bem. E evitem, pelo menos, por uns dois dias, colocar sapato fechado quando vocês fizerem o pé. Tá? Então é isso. Um beijo. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Obrigado.